Bom dia, boa tarde, boa noite, a Pai do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês aqui como que eu faço a impermeabilização do nosso paninho aqui, pra ele ficar bem durinho e não desciar. Eu uso aqui, ó, a cola branca, tá? Eu uso a cascoreca, tá? Não é propaganda, não, é porque ela é boa e ela deixa, ó, bem mais durinho pra nós cortarmos o nosso barradinho, tá bom? Deixa eu ver se eu centralizo bem aí pra vocês e vamos lá, ó. Eu não passo dos dois lados, tá? Só um só. Eu deixo bem passadinho. Pincel aqui de cerda dura, esse aqui é o número 20. Ó. Esse pincel aqui eu só uso ele pra... Pra mim fazer esse trabalho, pra pôr cola no... Na táuba. Ó. Aqui. Não precisa passar dos dois lados, tá? Ó. Não precisa, porque... A cola... Ela já vai pros dois lados, gente. Olha. Olha aqui, ó. Isso aqui é cola, ó. Quando tá tudo úmido aqui atrás, tá? Eu vou passar aqui tudinho nele. Essa aqui é a saia do nosso bujão. Eu vou deixar ele aqui pronto pra nós gravarmos o vídeo montando essa saia, tá? Olha. Aqui. Tá vendo? Então, pessoal, você passa, né? Olha, ele tá pingando aqui. Pondo demais. Metade em cima do risco. Metade você vai pra dentro do trabalho. Metade você traz para fora. Para quando nós vimos fazendo o corte, não ter o perigo de cortar o tecido em algum lugar que não esteja impermeabilizado, né? Isso aqui é pra evitar do tecido desfiar, tá bom? Então, olha, se você não tiver e quiser colocar a sua termolina leitosa, pode colocar, tá? Só que a termolina, eu indico pra você colocar ela, eu mesmo colocava quatro vezes, duas vezes, né? Sendo direito e avesso, seca e voltava a colocar de novo, mais duas vezes, direito e avesso, depois de seca, tá? E tornava secar, para que não viesse desfiar, né? Olha, gente. Deixa eu ver se tá saindo aqui, porque tem hora quando a gente vai olhar que o negócio já passou. Não tá nem dando pra visualizar, né, gente? O risco. Ali, gente, eu vou passar nele todinho, tá? E aí, vou põe ele pra secar, quando ele estiver seco. Eu vou simplesmente cortar e pregar o barrado nele, pra nós montar a nossa... Olha, gente, ó. Um pouquinho em cima do risco, para dentro e um pouco para fora. Na verdade, eu coloco meio a meio, ó. Tá? Então, pessoal, ó, já passei, tá vendo? Tá super molhado dos dois lados, né? A cola passou para o outro lado, tá tudo bem, tá? Olha aqui, gente, ó, como que ele vai ficar. Ele fica bem durinho, tá vendo? Ó, bem durinho. Fica bom da gente cortar, ó. Não desfia, gente, ó. Não desfia, tá vendo? Olha, tá durinho. Eu gostei muito, tá? De usar cola, né? Eu vi a professora Joquebed ensinando. E é muito bom, tá? Não fica nada manchado, você está vendo? Não tem nada manchado, tá? E é isso aí, tá? Que eu queria passar pra vocês hoje, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. Tchau, tchau.